Final talk for this afternoon session, which is Claudinei Citolina, as provas cartesianas acerca da existência de Deus. Claudinei está aqui? Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bom? Como estão? Certo. Tudo certo. Então, mais uma vez, saúdo aos participantes desse coloquio. Para mim também é uma satisfação poder participar. Embora a questão que eu venho a tratar não diga a respeito diretamente à filosofia da religião, à questão de ordem metafísica, mas acredito, entretanto, que ela tem profunda conexão com as questões, eu diria, da filosofia da religião. Bem, eu vou me valer, para a minha exposição ser mais, eu diria, objetiva e produtiva, eu vou me valer de dois recursos. Um que eu entendo que será aqui um pano de fundo, que é esse arquivo no formato PowerPoint. E o outro é a leitura, que eu vou proceder, que é de uma passagem deste livro, que eu aproveito para fazer aqui uma divulgação, Mentes e Máquinas, o Retorno de Cardo e minha Autoria. Eu vou ler o trecho, que eu acredito também ser uma síntese do que eu pretendo aqui, mas, como disse, não posso deixar de considerar esse esquema, essa esquematização que antecipadamente eu fiz para este momento, para essa ocasião. Muito bem, então. Embora a descoberta do cógito seja fruto de uma evidência racional, a primeira certeza na ordem das razões, o meditador não pode saber, no contexto da meditação segunda, se existem outras coisas além dele. Por isso, necessita saber se a percepção de sua existência, da res cogitans, não é uma autoilusão. Em sua tentativa de romper com a reclusão solipsista do cógito, evitar o erro da autoilusão, Descartes parte em busca de uma garantia externa à razão. Ora, se a refutação do argumento dos sentidos traz como consequência a refutação do realismo metafísico da tradição aristotélico-escolástica, então é pela metafísica que será possível demonstrar a fragilidade dos sentidos e superar o scepticismo por meio da descoberta de um fundamento seguro para o conhecimento, isto é, o cógito. Entretanto, tal propósito só poderá ser levado a cabo à medida que as hipóteses do deus enganador e do gênio maligno forem definitivamente refutadas. Ou seja, a necessidade de um fundamento último, objetivo e incondicionado, que pudesse assegurar o bom funcionamento da razão, é uma necessidade ou exigência que brota do interior da própria razão. Nesse sentido, Descartes pretende demonstrar racionalmente a existência de Deus com o intuito de convencer os espíritos mais obstinados acerca da validade de sua metafísica. Assim, se a autofundação da razão não é possível, dado que o ser humano não pode ser causa de si mesmo, então será necessário conjecturar a existência de uma causa que possa ser a autora da própria razão. Porém, a passagem do cógito a Deus não é fruto de uma crença religiosa, mas a consequência de um raciocínio e uma demonstração racional. Ou seja, a razão cartesiana demonstra, mediante suas próprias forças, a existência de um fundamento absoluto, o qual constitui a garantia de seu próprio funcionamento. Portanto, a validade do conhecimento depende, para Descartes, do procedimento de autovalidação da razão, impetrado pela prova acerca da existência de Deus. Em outras palavras, o processo de certificação da capacidade da razão requer, além da primeira certeza, a indubitabilidade do cógito, uma garantia metafísica, um fundamento último ou incondicionado, o qual possa assegurar a confiança na razão. Assim, se por um lado a descoberta do eu revela o irrefreável ímpeto metafísico da razão, por outro lado, deixa à mostra a sua impotência e seus limites internos. Ou seja, ao transformar-se em objeto da própria investigação, a razão deixa transparecer seus limites ontológicos e epistemológicos. Em outros termos, a razão é incapaz de fundar-se sobre si mesma, porque é finita ou limitada. O filósofo perfaz, nesse sentido, o caminho inverso da tradição escolástica. A cisão metafísica entre a res cogitans e a res extensa acarreta uma consequência epistemológica. Ou seja, se o espírito está separado da matéria, então como explicar a origem e a presença das ideias em nós? À primeira vista, pretender provar racionalmente a existência de Deus poderia parecer uma estratégia retórica para obter o consentimento das autoridades eclesiásticas. Descartes, porém, em vez de apelar a fé cristã, a aceitação livre da vontade, busca extrair da razão argumentos cuja força demonstrativa deveria convencer cristãos e não cristãos. Ou melhor, o filósofo pretende descobrir um fundamento racional para a ciência. Deus não é, para Descartes, uma hipótese provável, mas o ser necessário do qual depende a existência de todos os outros seres. Se as ideias não podem ter sua origem nos sentidos, então, Deus deve ser o seu autor. A teoria das ideias inatas explicaria, segundo Descartes, nossa capacidade de pensar e de conhecer. Porém, a doutrina das ideias inatas só é válida se forem válidas as provas acerca da existência de Deus. Em sua primeira prova, o filósofo parte da ideia que possui de Deus para chegar à demonstração de sua existência, isto é, parte do efeito para a causa, tal como eu aponto aqui no esquema que estou postando. Segundo Descartes, percebo em minha mente a ideia de Deus, mas, pelo princípio da causalidade, não posso ser a causa dessa ideia uma vez que o imperfeito não pode produzir o perfeito. Ou seja, a ideia que tem de Deus, de um ser perfeito, não pode ser causada pelo ser finito, dado que o efeito não pode ser maior que a sua causa. Há mais ser ou realidade na ideia de substância infinita que na de substância finita. Portanto, a ideia de Deus não pode também ser uma ideia materialmente falsa ou vazia, uma vez que na ideia de Deus não há carência de algo, como encontramos, por exemplo, na ideia de frio. Deus existe porque, do contrário, nada existiria. Embora a ideia de Deus, a mais perfeita das ideias, seja incompreensível à razão humana, visto que a razão finita não pode abarcar o ser finito, podemos, entretanto, conhecê-la como a mais clara e distinta de todas as ideias presentes em nossa mente. Em outros termos, podemos conhecer a Deus, mas não podemos compreendê-lo, isto é, abarcá-lo pela razão. Ou seja, conhecer uma coisa como completa, inteira e perfeita não é o mesmo que conhecê-la completamente ou plenamente. Nesse sentido, Descartes parece-se antecipar aos seus críticos ao dizer que a ideia de infinito não é uma invenção da razão humana, formada pela negação do infinito. Ao contrário, formamos a ideia de finito a partir da ideia de infinito. Peço um instante de paciência de vocês para posicionar melhor o PowerPoint. Na segunda prova acerca da existência de Deus, Descartes parte do costo em busca da origem de seu ser. Neste inquérito, o filósofo precisa responder à pergunta qual é a causa de minha existência? Será que posso encontrar em mim ou em meus genitores ou em outras coisas a causa de minha existência? Instigado por essas questões, Descartes decide examinar a origem da ideia que tem de si mesmo. Diz o filósofo, se eu fosse o autor de minha existência, dar-me-ia a todas as perfeições e os atributos que vislumbro na ideia de Deus. Sendo assim, não duvidaria de mais nada, não teria mais desejos, uma vez que nada me faltaria. Ademais, a natureza descontínua e divisível do tempo poderia ser outra razão para provar que o eu não pode ser a causa de sua existência. Ou seja, do fato de ter existido um instante atrás, não se segue que devo continuar a existir, a menos que a causa que me criou também me conserve na existência. É necessário que Deus exista para que eu possa existir. Não admitir a existência de Deus significa regredir ao infinito, o que é o esforço inútil da razão porque estaríamos indagando indefinidamente se uma causa é por si ou por outra. Para por fim a esse impulso natural e inútil da razão, é necessário admitir a existência de uma causa última, Deus. Resta admitir que a ideia de Deus deve ser uma ideia inata dado que a sua causa não pode ser obra de meu espírito. Afinal, indaga Descartes, como eu poderia saber que sou imperfeito se já não possuísse a ideia de perfeição em mim? em sua terceira prova acerca da existência de Deus conhecida como a prova a priori ou a partir de Kant como prova ontológica Descartes dispensa o recurso ao princípio da causalidade para validar a sua demonstração. O princípio de causalidade nos permite explicar a origem dos seres, a sua existência quando remontamos das causas, desculpe, dos efeitos às causas. O nexo que une causa e efeito pressupõe não apenas uma diferença ontológica entre causa e efeito, mas uma precedência, anterioridade temporal da causa em relação ao efeito. Deus é um ser per se, eterno e onipotente, sumamente perfeito para quem não falta perfeição. Sendo assim, o conceito de causalidade enquanto causa eficiente é inútil para demonstrar a existência divina a partir de sua essência ou natureza. O filósofo pretende formular um novo argumento com o objetivo de provar racionalmente a existência de Deus. Se nas duas primeiras provas a existência do finito supõe o infinito, na terceira prova a essência de Deus pressupõe ou implica a sua existência. Assim, em sua tentativa de provar racionalmente a existência de Deus, o filósofo afirma ter encontrado na terceira prova um argumento ainda mais evidente, convincente que os anteriores, cuja força lógica lhe possibilita uma demonstração mais exata que aquela das matemáticas. Diz Descartes, possui em minha mente uma ideia clara e distinta de Deus. Percebo diretamente, isto é, imediatamente, que a existência de Deus não pode ser algo acrescentado à sua essência, por isso deve ser inseparável dela, ou melhor, a existência de Deus está contida em sua essência. Neste caso, a essência ou a existência em Deus são inseparáveis, por isso, pensar Deus é pensá-lo como existente. Não posso conceber Deus como não existente, dado que sua existência está implicada em sua essência. Se a razão não pode forjar os próprios fundamentos, ela pode descobri-los e estabelecê-los por si mesma. Assim, as provas racionais acerca da existência de Deus permite a Descartes afirmar que o entendimento é infalível quando opera com ideias claras e distintas, porque Deus, o soberano Criador, garante o bom funcionamento, por isso, a evidência é a regra geral da verdade. Aquilo que percebemos com clareza e distinção é certo e verdadeiro, ou seja, a indefectibilidade do entendimento pressupõe a existência de Deus da mesma forma que a existência do ser finito pressupõe a existência do ser infinito. A certeza dos conteúdos representacionais do eu pensante constitui uma verdade, posto que o apelo a uma instância externa e superior à razão tem o poder de garantir a sua capacidade cognoscitiva. Note-se que o eu pensante rompe a clausura, o solipsismo da primeira certeza e garante a objetividade do conhecimento pela conquista do outro absoluto. O eu autorreferido da primeira certeza torna-se então descentrado, epistemicamente capaz e confiado. Ora, a fim de tornar mais clara e rigorosa sua demonstração, Descartes apresenta nas respostas às quartas objeções uma versão do argumento otológico, uma nova versão do argumento otológico. Sob o ponto de vista lógico, tal argumento tem a forma de uma dedução. Premissa maior, o que podemos conceber claro e distintamente como pertencendo à natureza imutável de uma coisa, podemos atribuir a essa mesma coisa como verdadeira. Premissa menor, concebo claro e distintamente a ideia de Deus, a qual representa todas as suas perfeições que posso conhecer. Percebo que a existência de Deus pertence necessariamente à natureza imutável de Deus, ou seja, Deus existe. Para Descartes, e assim finalizo, a existência é uma perfeição, uma vez que a ideia de Deus, de um ser soberanamente perfeito, impõe uma necessidade lógica e ontológica. Assim como não podemos conceber um triângulo sem que a soma de seus três ângulos seja igual à soma de dois retos, nenhuma montanha sem um vale, também não podemos conceber Deus sem sua existência. Ou seja, a demonstração da existência de Deus pode ser dada dedutivamente, ou melhor, por derivação, uma vez que é admitida certas premissas, segue-se necessariamente a sua conclusão. Por isso, pensar Deus como não existente é contraditório ou logicamente impossível. a implicação lógica existe entre a natureza do triângulo e os seus três ângulos é a mesma que impede de pensar a essência ou a natureza de Deus sem a sua existência. Em outros termos, não está em nosso poder negar a existência de Deus. Fico por aqui, quer dizer, encerro a minha leitura assim, deste modo. Obrigado. Muito obrigado, professor Cladinei. então, tem perguntas, questões? Enquanto, pessoal, eu tenho algumas, gostaria de saber o que você acha das críticas que foram levantadas ao argumento ontológico, a esse tipo de argumento ontológico, mas mais geralmente aos argumentos ontológicos, tanto para Tomás de Aquino, obviamente antes Tomás de Aquino estava falando do argumento ontológico de Anselmo, é por Kant as tentativas de argumento ontológico. Se você acha que essas críticas, esse argumento seria satisfatório e pode superar, talvez um pouco de desempenho e de trabalho a mais, pode superar as críticas que foram levantadas contra os argumentos ontológicos, por Kant e também que são, tipo, a ideia que a passagem das clássicas críticas, que a passagem da existência mental à existência física é bem mais controverso, quais são as suas ideias acerca? Para você, é um argumento que funciona ou com talvez um pouco de trabalho ou não? Bem, essa questão, embora não tenha, eu diria, uma repercussão, como nós poderíamos talvez supor, ou seja, as provas cartesianas tiras como provas racionais, demonstrativas da existência de Deus, podem não ter, eu diria, persuadido crentes e mesmo descrentes, quer dizer, aquelas pessoas que não têm convicção religiosa. Embora isso seja um fato, não podemos negar isso, a meu ver, tanto as críticas de Kant quanto de outros, eu diria, filósofos contemporâneos, elas não atingem, eu diria, o cerne do argumento cartesiano. São críticas externas ao sistema cartesiano que repousam sobre uma incompreensão de fundo, qual seja, ou seja, a distinção que existe no sistema cartesiano entre três substâncias, a res cogitas, a res extensa, e a primeira, e não entenderam do próprio filósofo, a verdadeira substância, a única substância, como ele registra ou escreve nos princípios, nos princípios, a filosofia, ou seja, a crítica a Descartes, a crítica de Kant se as provas cartesianas, elas confundem, desculpe pela queda momentânea da internet, confundem o plano ontológico com o plano lógico. Elas são úteis, segundo os cartesianos, à refutação da prova ontológica de Santo Anselmo, mas elas não produzem efeito refutatório quando são, eu diria, ordenadas a Descartes, ou então orientadas a Descartes. Pelo fato de que Kant pressupõe que nenhuma ideia é inata, que não há nenhuma ideia inata, e que a razão, isso está na crítica razão pura, que a razão ela é antinômica, autocontraditória, quando se põe a querer demonstrar a existência de Deus. Eu posso, segundo Kant, encontrar tanto argumentos prós quanto argumentos contrários. É evidente que Deus é uma ideia de regulação do sistema kantiano também, Deus tem um papel tanto no âmbito do conhecimento quanto no âmbito da ética, entretanto, em Kant não é possível essa demonstração. Pela razão que eu expus, nenhuma ideia é inata, isto é, toda a ideia, toda a ideia, ela é derivada de alguma maneira da nossa experiência, do entendimento, é a união do entendimento com a nossa sensibilidade que produz uma ideia em seu sentido, eu diria, denotativo, em seu sentido próprio. Em Descartes, entretanto, nós temos uma outra, eu diria, perspectiva filosófica. Então, a crítica cartesiana é externa ao sistema e os sistemas filosóficos são, a meu ver, também incomensuráveis em grande medida, são incomensuráveis, evidente que existem questões que podem ser aproximadas, mas cada filósofo instaura sua própria filosofia, cada filósofo dá origem a uma nova filosofia, de modo que nós não temos filosofia no singular, nós temos filosofias. Então, a crítica cartesiana, melhor, a crítica às provas cartesianas, elas não produzem o efeito esperado, ou seja, do ponto de vista interno, do ponto de vista da coerência argumentativa, Descartes revela-se sob este aspecto muito consistente. Se quisermos refutar Descartes sob este sentido, teríamos, então, que refutar os seus pressupostos. Seus pressupostos. O primeiro deles, no âmbito epistemológico, é o costo. Deus é, do ponto de vista ontológico, o primeiro ser, do ponto de vista ontológico, mas, do ponto de vista epistemológico, a descoberta do costo está num princípio metafísico. E esse princípio metafísico não pode se apoiar sobre si mesmo, precisa de uma fundamentação, ou melhor dizendo, de uma garantia externa. Então, a mim me parece que a tentativa kantiana é útil na medida em que coloca frente a frente argumentos diferentes. Mas, os cartesianos não estão de acordo, ou os neocartesianos, se ainda existem, não estariam de acordo com Kant. Aceitariam de bom grado que a crítica de Kant refutaria, por exemplo, o Santo Alceu, mas não refutaria de Kant. Ou seja, há um erro de alvo. Atira-se em de Kant e acerta-se Santo Alceu. Claudio Ney? Muito obrigado. Pode descompartilhar a tua tela, por favor. Ah, sim. Se quiser, pode descompartilhar. Compartilhar? Descompartilhar. Ah, desculpe-me, então. Não, sem problema. Sim, sim. Só preciso, estou muito habituado com a outra plataforma aqui, eu só preciso, você está dizendo para encerrar ou para parar a apresentação, é isso? Isso, parar a apresentação. Muito bem. Obrigada. Obrigado pela resposta também, minha esclarecedora. Tem mais perguntas? O pessoal já está com fama para o almoço? se não tem mais perguntas, muito obrigado, professor Cladinei. Então, nós vemos daqui a uma hora, mais ou menos, para cessar o final. Então, eu vou ver vocês todos às 7h30 para a nossa final e vamos para a nossa última reunião, professora Tagliaferro e professor John Alton. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado, muito obrigado, até à próxima. Bye bye!